Na propriedade da família Zangali, em Marques de Souza, no Vale do Taquarino, Rio Grande do Sul, são dois aviários. Para entrar, precisamos colocar proteção no calçado, esterilizar e uma roupa especial. Aqui o frango vai para exportação e o controle é rigoroso. São 90 mil pintos alojados. O Alcione começou bem jovem, porque as terras não favoreciam a agricultura, então a aposta foi na avicultura. Dos 13 anos eu fui visitar um aviário que era do meu tio, passear no fim de semana e eu gostei muito de ver aqueles pintinhos lá. E eu falei com meu pai que eu futuramente queria viver disso mesmo. E foi daí que começou o meu sonho de criar frangos e a partir daí eu já fui trabalhando para concretizar meu sonho, na verdade. E aos 16 anos aí convenci meu pai de colocar o primeiro aviário e estamos aí até hoje. Ele é produtor integrado, então recebe o pinto e faz a terminação até entregar o frango para o abate. Entre 18 e 31 dias eles saem com média de um quilo e meio. O mercado árabe e europeu pede aves menores. As raças de frango de corte são bastante sensíveis ao frio. Então em regiões onde o clima é mais ameno ou no inverno é preciso investir na climatização. E ela é fundamental para a sobrevivência deles na granja. Aqui por exemplo, hoje, lá fora está uns 13 graus. E aqui dentro eles curtem um calorzinho de pelo menos 30 graus. Os pintos são animais poiquilotérmicos na fase inicial. Isto é, não conseguem reter calor até os 18 dias de vida. Além disso, o pintinho possui elevada relação entre área e volume corporal. Dificultando a retenção do calor. Se a temperatura se encontra abaixo das exigências térmicas das aves, grande parte da energia ingerida na ração que poderia ser utilizada para o desenvolvimento da ave será desviada para a manutenção do calor. Ele chega aqui com um dia e ele precisa de 34,5 de temperatura. Aí de acordo com como ele vai crescendo, ele já vai se aquecendo por si só. Cada semana aí abaixa uns 3, 4 graus de temperatura. Que nem com 10 dias já eles estão com 30 graus hoje no aquecimento. A maioria das granjas já usa o pellet para aquecer. Mas por aqui ainda tudo é feito na lenha. Mesmo sendo mais trabalhoso, se torna mais barato para quem tem a lenha na propriedade. O Alcione estima o gasto em 1.400 metros por ano. Como eu pensava sempre em criar frango, então eu já, como o pai parava de plantar milho numa área, eu já plantava eucalipto. Já pensando futuramente em ter matéria-prima para aquecimento. E na nossa região, como o frio é muito intenso no inverno, então eu optei em plantar eucalipto para eu mesmo ter essa matéria-prima e não depender de compra. Eu corto lenha no mato, deixo empilhada lá, cubro ela para não pegar umidade, levo para ele nas salinhas e a cada duas horas eu coloco na fornalha manualmente, de acordo com a temperatura, como vai precisando. Tem dias que tem que ser mais rápido, outra pode demorar três horas até abastecimento, de acordo com o clima. A temperatura é regulada automaticamente e o calor é fornecido por esses canos dentro do aviário. Aqui são somente fêmeas, que pegam peso mais rápido e de maneira uniforme. Por ano, a granja fornece 720 mil frangos e está ampliando a capacidade. E a estratégia aqui, com a lenha, foi driblar parte dos custos. A empresa, a princípio, até dizia isso. Ah, mas levantar de noite, fazer fogo, judia, vamos optar pelo pellet, né? Mas hoje, eles vendo a demanda do pellet, como eles não estão... As empresas, por ter muita demanda, estão também aumentando o preço e está ficando inviável para os produtores usarem só o pellet, né? Então, até eles estão incentivando o pessoal a começar a reflorestar para futuramente ter essa opção, a lenha também, para quando as empresas começarem a aumentar muito o pellet, você ter a opção de ter lenha para não ter tanta demanda do pellet e esse preço do pellet abaixar, né? Música